Essa mina, ela gosta que faça sentir pressão Faço tudo que tu pede só pra te ter na minha mão Essa mina, ela gosta que faça sentir pressão Você fica com saudade, o que a gente faz é bom Olha a vida, você sabe, todo esse momento baby é pra nós Já tô com saudade da gente a sós, tudo que eles falam não atinge nós Só usa roupa, se for de marca, casal mais estiloso eles falam da gente A nossa vibe você sabe é diferente, se você não tá perto eu me sinto carente De rolé, na cidade, eu amo quando tu diz que me busca mais tarde A mulher mais linda que tá no controle, nunca vi um avião pilotar uma nave Só repara, dá um close, olha os castanhos escuros e ela ama o roxo Cola de olho grego, brilha no pescoço, ela vestida de preto chega a dar um gosto Falando em gosto, até sei o ponto, que essa mulher ouvia de tudo um pouco Se parar pra escutar, malandro fica boa, mistura de MC Kev e Caetano Veloso Então relaxa, espera um pouco, ela é um doce tipo um ouro branco Por essa mulher eu juro que assaltava um banco Só pra te ver no Altab vestida de branco É só isso mesmo Queria passar O que eu tô sentindo Queria que todo mundo tivesse a minha oportunidade de sentir isso Sentiu o amor E ela tá ouvindo, ela sabe que é pra ela Fé Só isso mesmo Essa mina, ela gosta que faça sentir pressão Essa mina, ela gosta que faça sentir pressão Você fica com saudade, o que a gente faz é bom Tchau E aí Tchau, tchau.